Olá, Vivência Cerrado! Domingo, 27 de novembro de 2016. Nós estamos aqui no Parque César da Mar, onde, até o fundo, alguns filhos de santo de religiões matriz africana estão reunidos aqui em um protesto, um momento após o cancelamento de um evento que estava previsto para hoje. O evento seria o primeiro encontro das casas de terreiro tocantins. O Neto vai explicar o que aconteceu, que conforme nós apuramos, houve algumas ameaças para alguns pais e mães de santo. Neto, o que aconteceu que o evento teve que ser cancelado? Bom, nós organizamos, junto com uma comissão, teve um comitê que teve reuniões, junto com alguns terreiros, algumas casas de santo daqui de Palmas. E foi acordado entre nós que nós estaríamos hoje aqui para mostrar para a sociedade que estamos presentes no cotidiano e que merecemos respeito. Após toda a articulação para o movimento, para essa manifestação hoje, para esse ato, recebemos mensagem de onde alguns grupos de algumas denominações de outras religiões estariam presentes para, tipo, atrapalhar nosso evento. Tipo, fazer pregações com panfletagem, com músicas. Então, com isso, alguns babalorixais e alorixais resolveram cancelar, ou seja, resolveram com que seus filhos não viessem até aqui, pelo fato de sofrer algum represário ou até alguma violência, como hoje no Brasil é comum. Temos vários acontecimentos nacionais, inclusive já foi passado em redes nacionais, de violência contra nós pessoas de Candomblé, ou de Umbanda, ou que seja de Madreza Africana. Mas, mesmo assim, algumas entidades, alguns locais, alguns grupos e alguns filhos de santo se resolveu vir aqui hoje para o Parque Cezamar, mesmo fora a presença do nosso babalorixais, para mostrar para a sociedade que nós estamos aqui e que nós merecemos respeito. A Constituição, ela é muito clara no artigo 5º quando ela fala que o Estado é laico, que nós temos o direito de cultuar os nossos deuses. Então, é isso que nós estamos fazendo hoje, é dialogar, mostrar para a sociedade a importância de nós, a importância do negro, a importância do africano de ter vindo para a África. E é isso que nós estamos fazendo aqui, de mãos dadas, unidos, tentando mostrar para a sociedade a importância desse movimento. Já tem outra data prevista para acontecer o evento ou não tem? Não temos ainda, mas vamos sair daqui com provavelmente uma data, onde faremos reuniões e vamos tentar ter palestras, diálogos e momentos culturais e também trazer o que nós queríamos fazer hoje para essa data. Provavelmente em janeiro, vamos ver se nós conseguimos ir para janeiro. Dia 21 de janeiro é o dia do combate à intolerância nacional. Então, vamos ver, dependendo da articulação da secretaria do apoio que vamos ter, aí nós vamos decidir. Ok, muito obrigada pelas informações. É que eu mostrei um pouco mais para você, eles estão em uma roda ali, mas eu tenho algumas falas, né? Algumas falas, né? Algumas falas, né? Falando sobre respeito às religiões, né? E eu acho que esse momento é um momento lindo, bem repudiando essas ameaças que são os indícios, claros, de intolerância religiosa. O fato é que, qual, né? O aspecto é qual eles, que são dos religiosos desse tipo de religião e religiões, que eles combatem todos os dias. Mais informações, confira no portal gazetaccerrado.com.br. Já estão!